Meu nome é meu galera, aqui quem tá falando é o Fabrício Castro, da Man Up Coach, diretamente da barbearia Corrione. E hoje eu quero fazer um vídeo com vocês falando como se tornar mais atraente. Então vamos lá, você deve estar tipo, olhando o meu vídeo aí e falando Pô, mas esse cara vai me ensinar a ser atraente, pô, o maluco já é boa pinta. Mas acredite se quiser, eu vou até deixar uma foto aqui pra vocês verem, eu já fui um cara que não era muito bonito. E eu vejo o seguinte galera, é um conceito que eu tenho aprendido bastante e lido muito, é no livro chamado Capital Erótico, que ele fala justamente sobre isso, tá ligado? De que você tem que estar cuidando de você o tempo todo, entendeu? É importante de você ter consciência sobre o seu capital erótico. Ele fala que basicamente as pessoas que são mais bonitas, as pessoas que são mais atraentes, elas conseguem chegar muito mais longe no trabalho, elas são muito mais persuasivas e também são muito mais influentes nos seus círculos sociais ou na hora da paquera, na hora da conquista. E isso é uma coisa muito importante pra gente estar falando no game, porque a galera sempre pergunta Ah, beleza importa? Beleza não importa? E eu falo que sim, beleza importa sim. Ela basicamente imagina como se você estivesse abrindo uma porta. Ela vai abrir a porta pra você, mas não vai fazer com que você passe pela porta, entende? Então tipo assim, no nível superficial, obviamente você pode ter resultado, mas eu acho que o ponto principal, quando a gente fala sobre beleza, é de você... Se você não for bonito, você ser menos feio. Por quê? Porque com isso, com a sua carisma e as suas habilidades sociais, você consegue se tornar um cara atraente. Então é só você pensar, por exemplo, no Barack Obama. O Barack Obama é um cara bonito? Não, mas ele é um cara atraente. Como? Ele tem um shape maneiro, ele tem uma pele extremamente bem cuidada, um corte de cabelo legal, roupas que combinam com os ambientes sociais onde ele frequenta, assim como a sua carisma. Então isso faz com que o Barack Obama seja mais atraente. Então isso é importante pra caralho da gente falar, porque eu vejo que no Brasil, principalmente na nossa cultura, a gente tem muito essa parada de ter preconceito, né? De, sei lá, o cara tem um corte diferente, ah, o cara é viado. Ou se você vai limpar a pele, ah, isso é coisa de boiola. Ah, se você, sei lá, faz uma depilação a laser, ou faz uma harmonização facial, ou clareamento dentário, o cara fala, ah, isso é boiola. E aí eu te falo, meu parceiro, eu prefiro mil vezes um cara que me ache boiola e eu continuar comendo mulher, do que o seu cara que fica fazendo, tipo, pagando de fodão e com o rosto todo fodido. Então é importante de você ter noção do capital erótico. E quais seriam, qual seria essa noção? Eu vou falar algumas coisas aqui e como que elas podem influenciar na vida de vocês. Número 1, primeiramente, cara, se você é um cara que vai ter barba, cara, cuide da sua barba. Sério, cuide da sua barba. Tenha uma barba realmente alinhada. Se você realmente quer gastar, quer ter uma barba, tenha uma barba de verdade. Tava até conversando com um esteticista daqui, que ela fala que tem homens que ela conhece que tem barba, e os caras tem uma barba até ok, mas não cuida, não limpa aqui atrás e, porra, não passa um creme na barba, não passa um perfume na barba. Isso é importante pra cacete. Ela tá até concordando comigo, daqui a pouco eu vou puxar ela pra falar aqui. Então isso é importante pra cacete. Número 2, cara, tenha um cabelo, tenha um corte de cabelo que combine com o seu rosto. Procure, ah, mas eu não sei. Às vezes realmente vale você pagar um corte de cabelo mais caro, sei lá, 50, até um corte de 120 reais. Pra quê? Pra você descobrir um corte novo, entendeu? Você tá pagando pelo valor da parada, tá ligado? Então tenha um estilo de corte de cabelo legal. Por exemplo, eu tenho o rosto ovalado, então, porra, eu raspo o cabelo aqui do lado, passo o degradê e aqui em cima eu deixo crescer e coloco pra trás. Então ele combina com a minha personalidade. Número 3, faça academia. Sério, parece que é brincadeira, mas, cara, é até legal a gente falar isso porque é o seguinte, se a gente tem os dois lados extremos da moeda, seja o cara que é gordo, seja o cara que é mago. O cara que é gordo, muito gordo, ele acaba não passando um grau de credibilidade. Por quê? Porque se subcomunica pra pessoa de que ele não sabe fazer boas escolhas na vida, entende? Porque se ele não sabe controlar a escolha que ele tá comendo, imagine outras coisas. O cara que é muito, muito mago, sabe? Aquele cara que é bem mago, ele passa o quê? Ele passa uma sensação de fraqueza. Ele passa uma sensação de quê? De fragilidade, né? Então, ele acaba sendo, acaba... A gente pode perceber que vários nice guys, vários caras que são bonzinhos assim, os caras fofinhos, que as mulheres patronizam, né? Que tratam os caras como infantis, são caras que são fracos, entendeu? Você não precisa ser tipo o Leostrondo, mas é obrigatório você treinar, velho. Sério, você tem um... Por exemplo, eu não sou um cara forte, mas eu tenho um shape legal. Isso ajuda porque mostra o quê? Mostra que você tá cuidando de você. Demonstra vivência. Demonstra que você tá investindo em você. E quando você investe em você, as pessoas notam isso. Porra, você tem um shape legal, tem um corte legal, tá com um perfume legal. Pelo amor de Deus, velho, usa desodorante, faz uma limpeza no dente, pelo menos uma vez ao ano, se você não quer gastar tanto dinheiro, mas pelo menos uma vez no ano, entendeu? Pra quê? Porque, velho, essas pequenas coisas, esses pequenos atributos, quando a gente coloca eles num todo, velho, coloca o seu valor sexual de mercado, o seu valor lá em cima. Por quê? Porque, velho, você tá cuidando de você. Então, quando você mostra que você tá cuidando de você, brother, é a melhor coisa, entendeu? Você consegue mostrar pra aquela pessoa que você se torna um cara mais atraente. Outra coisa que é extremamente importante também, galera, sério, limpeza de pele. Faça uma limpeza de pele, entendeu? Eu vou até chamar a dona Rosini pra ela dar a opinião dela. Qual a sua opinião sobre cuidar a pele, o homem cuidar a pele? Gente, é tudo de bom, é tudo de bom. O homem bem cuidado. Mesmo com barba, gente, dá pra fazer a limpeza de pele. Não existe, tá? Limpar, abrir os poros, tirar a sujeirinha, tá? Você vai ficar com a pele brilhando, bonita, tá? Cheirosa. E vai ficar lindo, ó. E exatamente, vai ficar lindo, tudo de bom. Eu tô agora com um dos meus pupilos, um dos meus grandes amigos, o Gabriel. Ele tá fazendo uma limpeza de pele agora. Então, eu vou até mostrar pra vocês, assim, nos takes, a diferença que faz, entendeu? E a sua autoestima, como é que tá agora? Eu tô me sentindo um rei. Ai, que lindo. Então, isso é importante. Quando você tem consciência de todas essas coisas, cara, o seu valor de influência vai lá em cima, porque mostra que você é um cara bem cuidado, entendeu? Eu não era um cara bonito, mas eu me tornei atraente ao longo do tempo quando eu fui implementando essas coisas, entendeu? Então, hoje, quando eu for conversar com uma garota, pode ser que até ela não goste de mim, mas pelo menos ela vai me ver como cara atraente. Ela vai me ver, pô, esse cara, ele tem noção de estilo, você passa mais credibilidade, entende? Então, isso é muito importante. E por último, cara, seguinte, roupas também fazem uma diferença. Eu vou tá fazendo um vídeo inteiramente falando aqui no canal sobre como se vestir bem, entendeu? Mas tenha roupas que combinem não só com o seu estilo, mas combinem com o seu corpo, entende? Você pegar e ter um corte legal. Isso faz uma diferença muito grande, entendeu? E com isso, cara, você consegue se tornar um cara mais atraente, entendeu? Não adianta nada você ter um cérebro foda se você não tem um estilo, você não tem essa... Você não é um cara atraente, você é um cara todo magrelo, que, velho, porra, com a barba toda fugida, não seja esse tipo de cara, entendeu? Assim como não adianta você ser bonito e não ter conteúdo. Então, os dois lados da moeda, é importante a gente estar balanceando essas ideias. E com isso, você vai se tornar um cara mais atraente, beleza? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueçam de me seguir no Instagram, arroba It's Fabricio Castro, que eu tenho postado conteúdo exclusivo lá. E não esqueça de deixar seu like, subscribe e vejo vocês no próximo vídeo. Menor pra go home! E aí